Oi, oi, gente! Eu sou a Nathalia Emei, tá começando mais um vlog aqui no canal. Galera, é o seguinte, estamos aqui na hora do almoço e eu e meu namorado estamos indo onde? Onde a gente tá indo? No shopping comer. É no shopping mesmo? No shopping se alimentar. Gente, ele nem sabe. É no shopping mesmo? Eu achei que a gente ia em qualquer outro lugar. Não, no shopping. Tem mais opção, cada um pode comer num lugar. Ah, meu Deus do céu, eu já vi que eu vou sair de lá com 300 reais, amigos. Nossa, que exagerado, né? Galera, é o seguinte, a não ser que você queira me dar um presente. Não, quero, quero. Não hoje. Você quer? Não me dá hoje. Natal. Me dá um presentinho, irmão. Natal, eu tô chegando e você vai me sujar com sua maquiagem. Não. Galera, e tem outra pessoa, vocês estão vendo que deu uma descarga aqui, né? É, a pessoa já tá fazendo o quê? O que ela sabe fazer de melhor. Nossa, meu bem. Necessidades. Necessidades. É, que bom. Galera, é o seguinte, antes da gente começar, deixa muito, muito like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos. A gente se sente tão livre. Ah, tá gravando. E aí, menininhos? Tô ali tomando uma... Foi no banheiro, nó que caatinga. Tô zoando, ele só fez xixi. Tá bom, você tentou arrumar isso? Tentei arrumar, mas não deu certo. Horrível. Depois eu vou tentar comprar pra você. Gente, meu mouse estragou, inclusive, quem quiser mandar um de presente, já pedindo, né? Vai que alguém aqui me ama e me manda. Ah, foi aquela hora que a mãe quebrou? Foi. Fiquei bem triste. Ela jogou no chão pra te falar. Não joguei, não, não foi essa hora não, foi lá naquela sua mãe. Foi mouse. Bora, galera, vocês tão conversando demais, fiado. Ele não pegou a piada. O quê? Foi mouse? Foi mouse. Ô, Vini, eu até ignoro as suas piadas, mas vamos embora, vamos desligar as luzes aqui de casa. E peguei, vamos se alimentar. Galera, seguinte, estávamos no shopping agora, olha só, estamos ainda, na verdade, o Brenner tá aqui do lado pagando o tiquitinho. Miranha? Olha, velho, bonitinho, ele tá, é, a moça entra na frente. Estamos saindo aqui do shopping, galera, literalmente, agora o Brenner pagou o tiquitinho. Bom, lembra que tem uma lixeira aí do lado. Isso, porque ele nunca joga naquela lixeira ali, a lixeira foi feita pra jogar o lixo, ele coloca dentro do carro e depois a gente joga fora, obviamente, né? Mô, tem uma proposta pra te fazer, um desafio. A gente tá saindo do shopping, aproveitar que a gente já está de carro, você topa ir andando sem rumo, um pouco? Sem rumo? Sem GPS. É, mas eu topo, porque gasolina tá de graça, né? Não, mas você topa. Topo. A gasolina tá cara, mas ele topa. Topa, eu acho divertido. A gente nunca fez isso. Desafio, assim. Ó, então, desafio é o seguinte, a gente vai andar um pouquinho sem rumo, entendeu? Então, nossa cidade, a gente pode conhecer novos lugares desse jeito, sabia? É, é difícil, mas vamos. Você acha difícil? Difícil conhecer novos lugares. É verdade, que a gente mora aqui a vida inteira, né? É difícil conhecer novos lugares, mas a gente vai andando. Cada um vai falar uma rua pra virar, combinado? Cada um vai falar uma rua? Isso, do nada, sim. Do nada, a gente tá aqui agora numa avenida, no meu pezão aqui, e cada um vai falar uma rua, combinado, Vini? Combinado, fechou. Fechou, então. Ó, a gente só saiu ali da avenida, né? E aí agora, eu vou dar uma comandada aqui, o que você vai fazer? Você fala só se pode virar ou se é contramão. Tá. Eu quero que você vire a próxima direita. Direita? Isso, a próxima direita. Eita, é aqui. Caraca. Nossa, é um morro. Vini, escolhe esquerda ou direita? Ô, esquerda, então. Primeira ou segunda? Primeira e esquerda. Primeira e esquerda. Vai sair do morrão, é? Caraca. Nossa, aí desse morrão vai ser bom. E entrar em outro, eu acho. Não, não. Aqui é mais de boa. Aqui é mais de boa? Aqui é mais de boa. Aqui é mais de boa. Beleza. Meu bem, agora é você. Sua vez escolher. Vai eu? Então eu vou virar a próxima esquerda. Próxima esquerda, beleza. Vou deixar o Brenner comandando um pouquinho, entendeu? É, pra gente dar uma andadinha aqui, diferente. Na verdade, eu só vi uns barrancos, vários lotes vagos. Não vi nada de interessante ainda não, mas tomara que a gente encontre alguma coisa legal, né? Meu bem, eu tô vendo que a gente tá chegando perto de uma avenida, então eu quero sair dela. Vira a esquerda. Esquerda? Isso. Seu pedido é uma ordem. Que é ali, gente, eu acho que é uma avenida, né? Seu pedido, meu amor, é uma ordem. Caraca. A gente, eu acho que a gente tá dando um pouco de volta, né? Um pouco? Eu acho que... Eu não sei se eu sei como andar muito bem, não, meu bem. E aí, direita ou esquerda? É, direita. Próxima direita. Eu ia falar essa aqui, mas essa ali já passou, né? Meu Deus do céu. Onde você tá levando a gente? Tá, virei a direita. Beleza. E agora? Você? É com você. É eu, mas eu já... É o Vini, vai. Vini não... Vai Vini. O dó do Vini, vai Vini. Esquerda. Esquerda. Meu Deus do céu. Olha a rua que a gente entrou. Vem, onde eu tô? Eu já não sei onde é que eu tô aqui. Eu já não sei onde é que eu tô aqui. Eu já não sei onde é que eu tô aqui. Caraca. Que rua estranha. Que isso, meu bem? Que isso aí, ô? Que que tá dando aí? Que isso, meu bem? Ué? Peraí. Morreu. Peraí. O carro morreu. O carro morreu, velho. Liga ele. Não tá dando. Não é gasolina, não? Véi. Você colocou gasolina? Coloquei, ó. Olha ali. Olha aqui. Ah, a gasolina tá cheia, né? Tem gasolina. Vai ter o ataque de gasolina. A gente nem conhece esse lugar. Não, velho. A gente foi fazer esse desafio. Ficamos presos no meio do nada, amor. Pra que eu inventei esse desafio? Não, não é isso, não. Agora, onde que a gente tá? Eu achei legal. Achei diferente. Olha que legal que tá agora, cara. Não, mas eu não adivinha que o carro ia estragar, não, gente. E se empurrar, Vini? Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo... Vamos encurrar pra onde? Nós estamos longe de casa. Véi, o Brenner vai abrir ali agora. Pra gente... Ui, quase eu caio. Pra gente tentar encontrar o problema. Véi. Cuidado aí, amor. Tá tudo quente aí. O que que é essa coisa fervendo ali? O que fervendo? Essa coisinha fervendo. Aqui? É. É a água do radiador. Então tem água, tem gasolina. Se você abrir aqui, inclusive, vai... Explodir. Mas aqui, tem água, tem gasolina. O que que pode ser? O carro tá naquela coisa pra ele não descer? Naquele ponto que ele não desce? Véi, qualquer coisa eu e o Vini a gente empurra, né, Vini? Empurra pra onde, Nath? Vini, pra voltar aqui, ó. Aquele Vini empurra o carro? Pera. Eu vou descer com ele até ali e ele, como é reto, vocês empurraram. Beleza. Deixa eu só pegar aqui a coisa da câmera. Cadê? Sumi também, gente, o negócio. Eu não tô acreditando que o carro estragou, assim, no meio do nada. Juro pra vocês. Vem, Vini. Vem, Vini. Caraca, galera. Nossa, tá pesado. Amor, vai. Pegou? Vambora. Ô, véi. Caraca, pegou rápido, velho. Tá sentindo o carro, vamos lá pra garantir. Eu não quero nunca mais fazer desafio. Deixa eu mostrar aqui no meu vídeo também. Galera, a gente conseguiu, então, o Vini também colocar no GPS, porque a gente não sabe onde a gente está. Olha isso. Eu nunca vi, nunca mais. Parou, né? Vamos parar de brincar. Nunca mais, Vini. De verdade. Galera, seguinte, a gente conseguiu sair ainda bem, porque a gente ia ficar preso no meio da tempestade com o carro parado. Olha isso, tá tipo uma cara de chuva muito forte. Olha só. Tá nublado, né? Que as nuvens estão pesadas. Chegamos, finalmente, em casa. Sãos e salvos. E olha isso. Começou a dar uns pingos. Eu não sei se tá dando pra ver. Você quer ver o pingo? Você quer ver o pingo? Peraí. Peraí que eu vou te mostrar. Peraí de aqui. Viu o pinga? Viu o pinga? Você não queria ver o pinga? É, não. Depois eu vou escrever a letra aí. Nossa. Oh, que sacanagem. Olha, gente, vamos que tá chuviscando. Galera, então o nosso dia foi esse, gente. Juro, eu já cheguei. A gente já chegou até um tempinho. Tá chovendo, entendeu? Véspera de feriado. A gente tá assim... Eu tô regaçada, destruída. Eu não sei os meninos, mas eu tô muito, muito cansada. Então, é isso, né, gente? Vai cansada mesmo. Tá tudo bem. Abre na boca. Já soltei o cabelo, porque meu cabelo de rabo de cavalo, ele dói minha cabeça. Então, agora eu já tô mais tranquila aqui, entendeu? Já gravei os dois vídeos que vão sair amanhã no canal. Então, amanhã eu vou sair um vídeo meio-dia e outros sete horas da noite certinho. E um bônus de três horas na tarde, que vai ser um choice muito, muito legal. Galera, então é isso. Deixa muito, muito like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Um beijo e tchau!